E continuando as comemorações do aniversário de 21 anos do Jornal Folha, o mais lindo da cidade, exibiremos agora a vencedora do par de ingressos para o show do cantor Zeca Pagodin. Estamos aqui com Daisy Lourenço, ganhadora do par de ingressos para o show do Zeca Pagodin. E juntamente com isso você ganhou um jantar para duas pessoas no restaurante Canoa Quebrada. Obrigada. Qual a sensação de ir no show do Zeca Pagodin? A melhor possível. Adoro ele, gosto dele pra caramba, curto todas as músicas dele. Tanto eu que o meu esposo. Meu esposo ficou mais feliz que eu ainda. E qual o jornal mais lindo da cidade? Folha.